Gente, a igreja de Santo Antônio, um dos principais pontos turísticos de Três Lagoas, passou por reforma, né? Ela está sendo reformada, está na fase final da reforma ali do local. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente como que está a reforma lá da igrejinha. Essa é a igreja de Santo Antônio. Foi a primeira a ser construída em Três Lagoas. Este templo sagrado e patrimônio histórico passou por uma restauração. A igreja matriz de Santo Antônio tem uma arquitetura arte-deco barroca, tá? Ela foi construída já no início dos anos 1913, concluída em 1915, né? Então, ela está ali com a data de 1914, mas realmente ela foi concluída em 1915, tá? Então, ela tem essa arquitetura. É uma arquitetura, assim, que eu particularmente gosto muito, né? E outras arquiteturas aqui do município que se fazem presente aqui. É uma arquitetura que é do centro, o Cine Três Lagoas. Tem uma arquitetura, o relógio também, né? O relógio central tem esse tipo de arquitetura que era pregnante da época aqui no nosso município de Três Lagoas. A igreja de Santo Antônio foi lembrada na música de Luizinho e Limeira, mas foi na voz de Tião Carreiro e Pardinho que a Capela de Santo Antônio ganhou repercussão com a história do sino que um aleijadinho tocava. Das melodias da moda de viola de Tião Carreiro e Pardinho, a Capela de Santo Antônio é de 1914. Ela passou por um processo de restauração e logo, logo, esse templo religioso e esse ponto turístico estará aberto para visitação. A igreja em Santo Antônio está sendo já finalizada e nós estaremos marcando aí a data para a sua inauguração com a presença das autoridades, com a presença aí, é claro, com todos os critérios da biossegurança, para a gente estar inaugurando esse patrimônio histórico sendo preservado pela gestão do prefeito Angelo Guerreiro, que também tem essa sensibilidade com a nossa história e a nossa cultura.